O casal Ana e Magno vai para Nova York no final deste mês. Eles vão passar duas semanas nos Estados Unidos. O segredo para ir para o exterior, em época de dólar em alta, é se programar. Como a viagem já estava programada com um certo tempo, aí a gente já estava mais ou menos reservado uma parte do dólar. Agora não tem como, passagem acertada, reserva feita, vamos encarar esse aumento e passear. Quanto aos dólares que vão gastar lá, Magno prefere nem pensar agora. Vou pensar depois que eu voltar de lá. Agora eu quero só curtir as férias. O dono desta agência de viagens afirma que a alta do dólar ainda não influenciou na venda de passagens para o exterior. E disse que esta oscilação no valor da moeda é uma influência mais psicológica do que financeira. Para quem está indo viajar, por exemplo, é muito mais psicológico do que realmente financeiro. Você pega uma viagem que custa 2 mil dólares em média, por exemplo, isso é uma viagem para os Estados Unidos. Onde você pagaria 4 mil reais, você vai estar pagando 4,4 mil pela viagem no câmbio atual. Então não é nenhum fim do mundo que a pessoa tem que cancelar a viagem dela por causa do câmbio ter aumentado. Mas caso essa alta venha a se consolidar, ele já tem o plano B. A pessoa que consegue se programar, ela sempre vai conseguir realizar a viagem dela sem muito aperto, conseguindo realizar o sonho e o desejo de ir para o exterior. Nesta mercearia onde os produtos importados imperam nas prateleiras, a alta do dólar ainda não chegou nos preços dos produtos. Encontramos até muitos itens em promoção. Mas para isto, foi preciso uma manobra do comerciante. A gente se previne com o inverno, que as vendas de vinho e bebidas aumentam. Então a gente já fez um estoque bem caprichado, né? E conseguimos aí alguns bônus com as importadoras. Então a gente repassou isso dando desconto nos produtos que nós compramos. Então ainda não teve nenhuma interferência com os preços do dólar novo ainda. Mas se a alta do dólar persistir, o estoque acabar, e ele tiver que investir na compra de produtos mais caros, repassar para o consumidor é fato. Essa é a lei do mercado. Precisando repor algum produto, se a importadora não tiver gordura para cortar e o dólar estiver aumentando, realmente vai ser repassado para o produto. Os Estados Unidos estão saindo da crise de 2008. E apesar dos juros serem mais altos aqui, os investidores preferem investir lá, porque lá é mais seguro. O risco para o consumidor, ele é praticamente imediato e a tendência é continuar. Todas as pessoas que viajaram para o exterior e tem fator em dólar, vai pagar mais caro. Quem pretende viajar, vai pagar mais caro. Os nossos produtos de consumo normais, ele tende a subir também. Então, vale os velhos conselhos, gastar dentro do orçamento e não fazer compras a longo prazo. Porque se a tendência da moeda continuar em alta, as previsões para daqui a três anos não são nada boas. Os países em desenvolvimento como o Brasil e outros, tendem a sofrer muito com a retração na economia, poderá haver um aumento de inflação, ou seja, o salário nosso que nós estamos ganhando, talvez não dê para pagar aquilo que a gente quer, porque a inflação subiu. Há uma tendência de um arrocho pequeno, mas poderá acontecer.